Olha uma notícia muito triste. Domingo, ontem, um homem matou a sua companheira, grávida de cinco meses, e depois cometeu suicídio. O fato trágico, lamentável, aconteceu no bairro Olaria, aqui na capital Sergipan. O crime deixou em choque a comunidade, pois a mulher deixa duas filhas pequenas, uma de oito e outra de seis anos, e o bebê que também estava no ventre desta jovem. A tragédia foi descoberta pelos parentes da vítima, que chegaram à residência e presenciaram a cena. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, da Polícia Civil, já iniciou as investigações sobre o caso, tratando-o como feminicídio, seguido de suicídio. Segundo o boletim de ocorrência, o homem se trancou em um quarto após a chegada dos familiares da vítima e, pouco depois, cometeu suicídio. Peritos do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal estiveram no local para coletar provas. Embora a principal linha de investigação seja o suicídio, a hipótese de homicídio contra o agressor também não está descartada. Agressão também está sendo considerada, portanto, não está descartada. Você tem agora imagens na tela, coloque novamente, Sara, por gentileza, uma jovem, grávida de cinco meses, com duas criancinhas, uma de seis, outra de quatro humanos, uma de seis, uma de oito. E aí este elemento que matou a companheira, crime de feminicídio e depois cometeu suicídio. Você sabe que semana passada foi sancionada uma nova lei que eleva a pena de feminicídio de 12 a 30 para 20 a 40. Pena mínima de 20 não vai ser aplicada neste caso porque o homicida morreu. Mas aquele que matar uma mulher pelo fato de ela ser mulher pode pegar a mínima de 20 e a máxima de 40 anos. É a maior pena do Código Penal brasileiro. É exatamente a pena para o crime de feminicídio. Muito lamentável essa informação, os sentimentos a toda a família desta jovem que Deus possa abençoar para que essa família possa superar esta verdadeira tragédia. Agora meio-dia, 12 horas...